Abertura Saudações treinadores! Bem-vindos ao Mundo Pokémon! Eu sou o Shin! E eu sou a Nika! E nós somos o Poké Casal! Hoje treinadores nós vamos fazer uma abertura um pouco diferente, um pouco mais rápida, porque nós vamos disputar num duelo aqui de duas Booster Box. Uma representando o Team Shin e uma representando o Team Nika. Então devido ao fato de ser muito Booster, a gente vai fazer uma abertura um pouco mais rápida. Para o vídeo não ficar cansativo, são 72 Boosters que a gente vai abrir, 36 aqui e 36 aqui. E a disputa vai ser quem tira as melhores Ultra Raras, lembrando que cada Ultra Rara vale um ponto, mas as artes alternativas dos Ursos, do Tyranitar e do Impolion, que são artes secretas e Full Artes, vão valer 2 pontos. Certo? Então a gente já vai começar a abertura já para iniciar essa disputa. Não se esqueçam de deixar já o seu gostei aí embaixo. E se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder vídeos novos. Exatamente. E já deixa um comentário aí quem vocês estão torcendo, se é o Team Shin ou o Team Nika. Então vamos lá. Já aqui as Booster Box. E aí a gente abre. Preparado. Então vou iniciar com este lado aqui, que é o lado esquerdo da Booster Box, e deixar o lado direito para depois. E você? Eu vou ser do contra e vou do lado direito primeiro. Então vai ser a disputa do lado esquerdo contra o lado direito. Então vamos iniciar. Eu vou abrir o meu primeiro Booster. Então começamos com Lictang, Zubat, Hemorrhade, Pergaminho de Turbilhão, Cacturn e um Crobat como Carta Rara Reverse Holográfica. Então, 100 pontos até o presente momento. O meu primeiro Booster é do Titanitar. E no primeiro Booster nós temos Caterbug, Yomper, Lictang, Cheryl. Booster, Golpe Decisivo, Vi. Então, 1x0. E um pontinho para a Nika. Que é a arte regular dele. Legal. E mais um dele, hein? Ele nos persegue, porque a gente só tirou ele só. Já começamos bem. Golpe fluido até agora não veio nenhum. Pois é, tá faltando um golpe fluido. Então vamos lá. Um pontinho para a Tinika. Música 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 O próximo Booster do Empolio 1. Ainda está 1x0 para mim. Electabuzz, Bellsprout. Opa, veio alguma coisa aí. Bronzor. Tomamos o spoiler ali na ponta, hein? Você tomou o spoiler? Tomei. Tomei. Carnivine. Eita. E é uma Full Art. É 162. Quem vocês acham que é? É um treinador. Overwatch. Tcharam, tcharam, tcharam. É o Monstarda do golpe fluido. Que a gente também não tinha. A gente tinha o golpe decisivo. E agora tiramos o golpe fluido. E mais um ponto por Tinika com esta cartita bonitita. Nossa, eu gosto muito desse relevo que eles fizeram, que parece impressão digital. A gente ficou maravilhoso. Muito legal. Bonitíssima carta. Vou colocar no sleeve e o Tin vai abrir o resto. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós já vamos protegê-la, cara. Opa, nada errado. Aí, agora sim, dá tudo certo. 1 a 0, final... 1 a 0 não, 2 a 1, mas finalmente um ponto. Finalmente. 1 a 0, final... 2 a 0, final... um pouco de galá então nada de pontuação eu acho que o golpe de ser vivo spoiler de novo sempre isso ocupar gay assim você mata do coração nós temos outros cartas que são comuns vamos assim dizer e o que a gente também não tinha tirado ainda número 6 mais um ponto para o time nica 3 pontinhos vamos lá e aí então vamos para o próximo começamos com chimecho e alguma coisa bonita e é um é o empolho fuarte então são dois pontos que lindo caramba finalmente alguma cartinha olha só que bonita essa carta é não é a versão secreta dela né que tem a versão que tá tá com a artezinha do junto como se estivesse fazendo treinamento junto de outros pokémons mas não deixa de ser uma belíssima carta e são dois pontos por ser uma das artes alternativas que a gente tinha comentado no começo do vídeo então me alcançou três pontos assim tá vendo finalmente né deixa eu deixar aqui mais fácil falei gente que não era para ficar tranquila não sei vocês mas eu tô tava nervosa meu deus o xin vai virar o jogo rapidinho aí tá vendo e aí o que que é que me ia carta comum avanço bom mas tecnicamente ainda faltam duas outras raras do meu lado e uma do seu lado né que é próprio vim pelo menos quatro vamos ver se a gente deu sorte ou azar nessa minha aqui no caso foi azar por enquanto então eu vou abrir agora do ursinho começamos com o ronade terminamos com opa é o big team v-max então ó estou feliz porque a gente não tinha tirado v-max ainda faltava ele quatro a três uma belíssima carta olha que legal muito bom então no seu lado já veio as quatro pode ser que venha mais a gente espera que venha mais mais então ó 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 E a gente não tira nenhum colo sal, hein? Verdade. É o meu último, meu penúltimo. Meu penúltimo bolsa era do Zyranitar. Começou com o Spur, terminou com... Ah, pelo menos do seu lado veio mais alguma. Que é? É o Necrozma V. O Necrozma V. Então mais um pontinho. Olha, que legal. Já tinha ele já. E veio cinco ultra raras do seu lado. Bom... Aqui é pra ter uma. Se não tiver nenhuma aqui, foi a pior box. E tem, realmente tem. Ah, bom. Mas é uma V regular. Então, mesmo assim... É outro empolho. É a versão regular dele. Então, marcamos aí com o Tinchin quatro pontos. Acabou os boosters. Foi... Olha, foi uma booster box bem triste pra mim, no meu ponto de vista. Porque mesmo vindo a full art, veio só três ultra raras. E quando vem três ultra raras, é... É bem triste. Numa booster box, é bem triste. Eu vou abrir meu último booster aqui. O último booster do vídeo. O último booster da minha caixa. É um pergaminho do Desprezo Reverse. Foil e isso aí. Então, esse é o loot final da caixa do Tinchin. Veio um empolho normal. Arte V regular. O empolho full art. E um stontlant V. Totalizando quatro pontinhos para o Tinchin. E para o Tinchin, Nika, na minha box. Vieram um necrozma V, um ponto. Victine Vimex full art, um ponto. Quicktune V. São três aqui. Um mostarda full art. E um urtifo golpe decisivo V. Todos um ponto. Então, eu fiquei com cinco pontos. Então, não foram as melhores boxes que a gente já abriu. Já teve muita coisa melhor nas boxes que a gente já abriu anteriormente. Mas, ainda assim, foi uma abertura boa. Vieram oito ultra raras. Apesar de uma booster box vinha em três só. Na outra veio cinco. Então, meio que se equilibrou. Assim por dizer. É, porque nós fomos como se fosse uma pessoa só, né? Nós colecionamos juntos. Então... Para a gente não fez tanta diferença assim. Mas, se fosse uma outra pessoa que comprou só essa booster box aqui. Com certeza ela ficaria muito chateada. E, enfim. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like aí embaixo. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho de notificações para não perder vídeos novos do canal. E compartilhem. E até o próximo vídeo de abertura dos treinadores. Tchau.